Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell, vestida de Melanie Panda, tudo bom, gente? Porque hoje nós vamos fazer o desafio da trava do shift, que vocês estavam pedindo muito, que pra quem não sabe, é essa, assim, ó, jogar desse jeito, ó, que a tela fica desse jeito. Enfim, hoje nós vamos jogar assim, então bora lá pra primeira partida, já deixa seu like e é isso. E bom, galera, vai começar aqui, eu quero mandar um beijo enorme pra todos os inscritos que estão aqui comigo, um beijo pra todos vocês. Eu tô sem o chat no Roblox, então eu não consigo ver, mas um beijo pra todo mundo. E, gente, bora lá ligar o shift, pra quem não sabe, é só você vir aqui em configurações e ligar aqui, ó, trava do shift. Então, galera, bora lá. E, gente, você vai ficar tossindo, desculpa, é que eu tô com um pouco de dor de garganta, mas enfim. Gente, eu acho que vai ser fácil, porque eu tenho o costume de jogar, assim, com a trava do shift, mas bora lá, gente, bora lá ver como é que nós vamos nos sair. Uh! Gente, vocês já jogaram com a trava do shift? Comentem, comentem. O que faz é essa? Ah, tá, que a gente tem que passar na argola. Beleza. Gente, por enquanto é fácil, eu acho que esse desafio vai ser bem fácil, da trava do shift, e comentem mais desafios que vocês quiserem. Então, bora lá. Já estamos na... Nossa, nós já estamos na penúltima, gente. Nossa, passei rápido hoje, hein. Misericrenza. O ruim que a gente ficar passando, assim, a câmera na parede é meio ruim. Mas não tão ruim, gente. Olha, na verdade, já fiz um desafio para o que esse? Que era o de costas, que era com trava do shift, né? Porque era obrigado a ir com trava do shift, ó. Porque para poder ir de costas, tem que estar com a trava ativada. Enfim, né? Bora lá, gente. Olha, conseguimos passar. Foi fácil até. Uhul, gente. Conseguimos aqui passar a primeira partida. Então, gente, bora lá para a próxima. Bora lá, galera. Galera, começou aqui. Deixa eu ativar o shift. Deixa eu ver que fases nos esperam. Ah, não. Eu odeio amarela, gente. Eu odeio amarela do fundo do meu coração. Mas bora lá, gente. E eu estou vestida de Melanie Martinez Panda. Tudo bom, gente? Quem aí gosta da Melanie Martinez? Eu amo, gente. Há mais ou menos quatro anos. Sou uma crybaby. Então, bora lá. Vem, Broco. Vem, Broco. Broco, vem. Tudo bom, gente? Hoje eu estou muito aleatória. Mentira, eu sou aleatória. Ai, gente. Eu dei quando o bloco se mexe, tá? Ele ficou parado. Então, eu estou de boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pulei, pulei, pulei. Boa. Vamos aqui. Essa aqui é fácil. Mais ou menos. E essa partezinha é difícil. Mas passamos. Passamos. Gente, esse desafio está muito fácil. Pelo menos para mim eu achei. Nossa, essa aqui com shift vai ser meio ruim. Mas dá de boa de passar. Vamos lá. E, gente, eu consegui sabe quantos pontos no tower? Acho que vocês já repararam, né? Eu consegui 51 mil pontos. Nem que sou viciada, né? Não imagina. Nem é viciada. Mas tudo bom. Bora lá. Ai, ai, ai. Gente, eu já estou na última. Eu acho que eu jogo melhor ainda com o shift, gente. Só pode porque, meu Deus. Passei, gente. Uou. Quantas partidas será que eu vou passar sem morrer, gente? Sem, tipo, seguidas. Tudo bom. Então, galera, bora lá para a próxima. Gente, bora lá. Começou aqui outra partida. Então, deixa eu ver aqui como é que está. Hum, tá. Tá fácil essa, gente. Olha, hoje estamos com sorte que estamos pegando só a fase fácil, gente. Então, vamos lá. Essa aqui é de boa. Aí, vai lá eu e caio, gente. Imagina. É sempre assim, né? Eu começo lá no vídeo. Ai, gente, estou passando. Hoje está fácil. Aí, vai lá eu morro, gente. É sempre assim. É incrível. Mas acho que hoje não vai acontecer nada. Ai, alguém comprou o speed, gente. Ai, ó. Agora sim o nosso desafio vai complicar. Agora sim. Eu não gosto de speed, gente. Na verdade, é. Eu não gosto de nada. Nada que as pessoas compram. Mas ok. Então, agora vai ser o desafio da trava do shift mais speed, gente. Porque alguém comprou aqui. Alguém de muito bom coração comprou speed, gente. Ai, meu Deus. Nossa, agora vai ficar um pouco mais difícil. Porque a gente tem que dar umas paradinhas assim, sabe? Mas ok. Bora lá. Nossa, esse aqui vai ser muito difícil, gente. Eu sou acostumada... Ah, tá. Beleza. Desci. É que eu sou acostumada a ficar com a câmera de lado, gente. Então, por isso que eu falei que era difícil. Mas eu arranjei um jeito aqui. Bora lá. Ai, eu não acredito que... Ai, minha cabeça descendo aqui, gente. Eu não acredito que isso aconteceu. Nossa, eu estava no penúltimo. Nossa, eu vou chorar. Quer dizer, eu estava no... É, eu estava no último já. Olha, gente. Vocês viram, né? Só foi eu falar, ó. Só foi eu falar. Também eu não prestei atenção ali que o negócio ia acontecer aquilo. Ai, gente. Não, mas eu jurando que dessa vez não ia acontecer nada. Porque, né, eu falei lá que estava fácil. Eu pensei, ah, hoje não vai acontecer nada, né? Só fazer fácil, né? Eu estava só brincando. Ai, foi lá e aconteceu um desastre desses. Ai, gente. Estou triste. Estou chateada. Mas bora lá, gente. Aqui. Estamos o Fresh. Aqui, aqui. Quer ver que agora eu não vou conseguir passar só porque eu caí uma vez? Daí eu fico desesperada. Eu não sei o que acontece comigo. Bora lá. Aqui. Gente, eu estou me sentindo muito parcureira, assim, pulando super rápido. Ai, meu Deus. Vamos encostar. Ai, aqui. Boa. Tá. Agora ali naquela parte a gente vai ter que cuidar pra gente não encostar ali no negócio. Deixa eu ver. Aonde quer que encosta. Ai. 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 Meu Deus. Gente, é muito difícil com o Speed. Ai, consegui. Consegui. Gente, nenhum problema para estar na chafanta. Conseguimos passar. Então, galera, bora lá pra mais uma partida. Galera, começou mais uma partida. Então, bora lá. E o que temos aqui? Hum, tá. Beleza. Fácil. Ai, agora eu quero que alguém compre o Speed, gente. Porque eu viciei. Bora lá, gente. Olha, eu tô achando que eu tô jogando melhor com o Shift, gente. Eu não sei vocês. Mas eu tô sentindo que eu tô passando mais rápido que o do costume com o Shift. Então, eu acho que a Finney ficou um desafio, gente. Ficou só jogando com o Shift. Mas bora lá. Vamos ver quantas partidas seguidas a gente vai conseguir passar aqui. Já foram três, né? Três partidas seguidas. Então, é isso, gente. Bora lá. Uh, uh. Essa fase roxa já foi na outra, gente. Ai, eu odeio essa aqui, gente. Mas eu consigo passar. Passar. Parece o jeito do City falando passar. Tudo bom. Vamos lá, gente. Aqui. E vamos pular aqui. Gente, tem uma peça aqui comigo. Nossa, ela pula direto. Vou pular direto também. Vamos lá, gente. Aqui. E, gente, vocês que têm dificuldade no Tower, que dizem que nunca vão passar. Só joguem. Joguem bastante que daqui a uns tempos você se comprou. Porque eu comecei a jogar Tower foi setembro do ano passado. E eu jogo até hoje. Então, é só questão de treinamento, gente, pra vocês. Se vocês verem o meu primeiro vídeo de Tower, eu também não era nada bem. E conseguimos passar. Gente, foi muito fácil essa. Nossa, foi muito fácil, gente. Então, bora lá pra mais uma partida. Uhul. Gente, começou aqui. Deixa eu ativar o Shift. Eu não gosto... Ai, caí, socorro. Isso que dá um olhar pra cima, gente. Parece aquela abelha olhando pra cima. Eu vou deixar a foto aí. Eu não gosto daquela verde, mas tudo bem. É passável. Gente, bora lá. Tá, o que eu tô fazendo? Ai, eu odeio essa roxa, gente. Eu olho pra cima e nem olho pra essa cá. Eu sempre odiei essa roxa aqui, gente. Eu sempre caio. Mas eu passei, porque hoje eu estou de Shift. Ai, que era pra eu estar reclamando, né? Mas ok, eu acho que eu tenho facilidade com o Shift. Bora lá, que não está azul. Azul, azul, azul. Tá, gente, eu não sei o que eu tô falando. Mas bora lá, só continuar aqui. Ok, vamos lá. Tá, aqui já dá de pular direto pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Gente, você já conseguiu passar a do Shift? Eu não sei se eu já perguntei isso pra vocês. Mas ok, é isso que eu tô sem assunto, né? Vamos lá. Aqui. Ai, eu odeio essa, gente. Eu odeio essa. Tá. Tá, vamos esperar ali. Tá, esse aqui dá de... Ai, gente, eu odeio fazer o que se mexe. Sério, eu odeio fazer o que se mexe. Que boa, gente. Conseguimos! Nossa, a gente vai passar quantas vezes seguidas? Quatro? Eu não sei se é quatro ou cinco, gente. Nossa. Imagina. Tá, mas eu acho que eu vou conseguir esse aqui, porque a gente já tá na última. Aí vai lá eu e morro, né? Só porque eu falei que eu vou conseguir. Uou! Aê, aqui. Vamos lá, gente. Falta porco. Porco? Porco. O auge, né, neguinhas? Tudo bom. Vamos lá. E chegamos no final, pelas não sei quantas seguidas. Então, pessoal, bora lá pra última partida. Bora lá, gente. Eu nunca entendo porque essa fase tem todo esse negócio de dar de subir aqui, né? Mas ok. Enfim, bora lá. Nossa, não tô conseguindo subir? O que que tá acontecendo? Ah, tá. Consegui, gente. O legal é que essa aqui todo mundo consegue passar, né? Quem nunca passou da primeira quando joga, essa aqui consegue. Então, bora lá, gente. Aqui. Ah! Quase que eu caí. Nossa, quase que eu caí, gente. Ah, eu desço aqui porque tem uns burroquinhos. Queridinho. Mas dá de passagem. Dá de passagem boa. Eu tô com medo de eu desativar o shift e nem perceber, gente. Porque eu tenho mania, assim, de jogar. Tipo, quando eu não... Tipo, em algumas fases eu ativo o shift e tem outros que não. Então, eu geralmente ficava desativando. Mas acho que eu não fiz isso até agora. Eu espero. Vamos lá aqui. Uh! Pulei! Pulei, pulei. Tá, vamos passar aqui. Gente, eu já tô na penúltima. Como assim, gente? Eu acho que vai ser a que eu passei mais rápido da minha vida. Mentira, porque essa fase aqui é difícil. Eu odeio essa fase, gente. Essa fase é a pior fase que existe. Ui, meu Deus. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai, por favor, não. Eu não acredito que eu morri na última, galera. Não. Não, vou chorar. Gente, calma. Eu vou tentar passar de novo. Pera, 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 pera. Gente, não. Não, 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 não. Eu fiquei brava agora. Fiquei muito brava agora. Ah, não creio, gente. Depois já tá... Não, faltava um tiquinho. Eu caí, gente. Eu desisto. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal. Um beijão pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Ooooooooh!